Olá, queridos, eu sou o Tiago Vieira. Peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e deixe aí aquele like abençoado aqui nesse vídeo. Também use aqui os comentários para deixar a sua pergunta bíblica, a sua curiosidade bíblica. Bom, vamos para o vídeo dessa noite e eu quero falar com você sobre duas passagens importantíssimas. Uma ela se encontra no Antigo Testamento e a outra no Novo Testamento. A primeira passagem do Antigo Testamento eu quero falar com você sobre Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Vamos ver aqui o peso do tamanho da obra que Josué realizou a ponto de ele amaldiçoar a cidade de Jericó. Eu quero ler o versículo, para não ficar nas minhas palavras, onde diz assim, e naquele tempo Josué os esconjurou, ou seja, amaldiçoou, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo seu primogênito e fundará e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Quando Josué conquista a cidade de Jericó, ele os esconjurou, ou seja, o significado da palavra amaldiçoou a Jericó e amaldiçoou quem reerguer a cidade de Jericó e também a sua posteridade do homem que tentar levantar a Jericó, quem tentar reerguer Jericó. Jericó nós sabemos que tinha uma grande muralha para defendê-la, para defender a cidade de invasão de inimigos. Mas a Bíblia nos diz em Josué capítulo 6 e versículo 1, vai dizer que Deus deu a Josué a cidade e o seu rei, onde diz assim, ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor, versículo 2, a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei. Quando Jericó é conquistada por Josué e os filhos de Israel, Josué lança uma maldição sobre a cidade de Jericó. Presta atenção aqui, não sai do vídeo. Todo aquele que tentasse reerguer a Jericó seria amaldiçoado, ele e a sua família, ou seja, a Bíblia diz o seu filho mais novo. Agora, ninguém tentava ousar-se contra as palavras de um homem de Deus que foi Josué. Nem Davi, nem ninguém ousou tentar reerguer a Jericó, porque Jericó estava amaldiçoada. Josué foi um grande homem de Deus, um grande líder, um estrategista militar. Agora, para você dá glória a Deus, meu irmão. Ninguém tentava reerguer Jericó, mas nós vemos um homem no Novo Testamento. Em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, uma nova história surge. Uma nova esperança surge. Aquilo que estava amaldiçoado naquela cidade por um grande homem de Deus. Agora, nós vamos ver Jesus entrando e passando por Jericó. E um cego começa a reclamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, pararam e Jesus mandou chamar o cego. Então, aqueles que estavam tentando parar a boca do cego, disse, vem, o mestre te chama. E quando aquele homem, né, Marte meu, filho de Ti meu, vai diante do chamado de Jesus. A Bíblia diz que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E aquele homem respondeu, mestre, que hoje eu tenha vista, que hoje eu possa ver. Ou seja, esse milagre, essa cura, é o cego da onde? O cego de Jericó. Mas Jericó estava amaldiçoado. Mas Jericó estava debaixo de uma maldição. Mas agora o filho do homem, o rei dos reis, o senhor dos senhores, agora está realizando milagres em Jericó. Jesus toca no cego. E aquele homem que estava perdido, estava sem esperança, aquele homem que estava vivendo uma vida desgraçada. E aquele homem foi curado pelo senhor dos exércitos, o rei dos reis, o senhor que cura, o senhor que salva, o senhor que liberta, o senhor que é capaz de trazer uma nova vida ao homem, uma nova esperança ao homem, e dar uma nova vida, mesmo se amaldiçoou naquele tempo Jericó. Mas ele é o rei dos reis, e ele é o grande profeta de Nazaré. Filho de Deus, curou aquele homem Jericó. Ele é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus Todo-Poderoso. Então você vê, Josué amaldiçoou Jericó há muito tempo atrás. Mas nós vemos agora Jesus, o enviado do Senhor, filho de Deus, o Filho de Deus, curando um homem cego em Jericó. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você possa ter sido abençoado com essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.